aqui nós vamos desmistificar o boato que estão espalhando sobre o feijão que nada mais é do que um brotinho de feijão que tem dentro de cada grão eu acredito que todo mundo já tenha visto dentro de cada grão existe um broto que não é larva e que geralmente quando se cozinha ele não se dissolve a prova é que nós temos aqui um aberto e aqui você vai ver um brotinho aqui olha só vamos ver outro aqui qualquer um poderia dizer que isso aqui é uma larva mas não é se você e durante o cozimento ele não se dissolve realmente mas não tem porque ficar jogando feijão fora feijão está muito caro isso com certeza é uma um boato que se espalhou pela internet pode ter sido uma safra ou outra de feijão escolheram as cinco ou seis pessoas para espalhar esse boato dizendo que é larva mas em nenhum momento alguém pegou esse feijão e levou lá na anvisa para verificar se realmente é aquele aquele brotinho lá seria uma larva eu acredito que é uma uma notícia infundada não tem que o brasileiro gosta de de acreditar em tudo que vem pela frente e sai espalhando pânico no whatsapp na internet no youtube e as pessoas ficam em pânico e termina não comendo feijão e com isso a deficiência da de ferro de outros nutrientes que poderiam beneficiar o organismo através do feijão ficam em deficiência porque a pessoa vai dizer tem um vídeo absurdo aqui no meu whatsapp gente parem de comer feijão só por causa desse broto olha se vocês quiser jogar fora o feijão de vocês aí pode jogar mas joga aqui na minha casa que eu aceito eu tiro tudo e mostro pra vocês e cozinho do mesmo jeito porque feijão está tão caro quem quiser tá doando feijão estou aceitando aqui bom então aqui está explicado mistério da larva do feijão não existe